Quando surgiu a blockchain? A história do blockchain começa no ano de 1991, quando Stuart Abert e W. Scott Sornetta criam um sistema criptografado para proteção de dados em que os registros de data e hora não pudessem ser alterados. Apesar dos primeiros estudos que dão origem ao blockchain terem início na década de 90, foi no ano de 2008, no artigo acadêmico Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico ponto a ponto, peer-to-peer, escrito por Satoshi Nakamoto, pseudônimo do suposto criador da bitcore, que a blockchain teve sua primeira rede definida. Mas foi no ano de 2009 que o código foi lançado como código aberto, e Satoshi Nakamoto conceitou a tecnologia blockchain, aplicando a criptomoeda e mais usos. Assim, neste ano começa a rede do Bitcoin, quando Satoshi Nakamoto minerou os primeiros Bitcoin. Como base tecnológica das criptomoedas, a blockchain acabou atraindo a atenção de bancos, empresas e até mesmo de governos. E desde então vem passando por atualizações a partir da versão original, assim dando surgimento a novas aplicações. No ano de 2014, surge o termo blockchain 2.0, usado para descrever um novo projeto no campo de banco de dados distribuído da blockchain, ou seja, as informações podem estar em vários computadores. E é no ano de 2015 que o jornal The Economist, escreveu uma das implementações da segunda geração da blockchain, o Ethereum, como, uma linguagem de programação, que permite usuários escreverem contratos inteligentes e mais sofisticados, o que permitiu a criação de, organizações autônomas descentralizadas, dão, que são companhias virtuais baseadas apenas em um conjunto de regras provenientes desta nova geração da blockchain.